Felicidade total! Nós estamos no Centro de Ensino Médio Ave Branca de Itaguatinga para gravar mais um Curta na Real. Música Música Tá faltando gente aqui, mas eu vou chamar. Sobe aí, rapaziada. Vamos lá. Aqui, vocês. Música Boa tarde, né? De novo. Olha só, é um prazer estar aqui na escola de vocês, principalmente para apresentar e para fazer a proposta que a gente tem para fazer para vocês. Que é bem desafiadora, mas nós acreditamos bastante nessa proposta, que é o seguinte. Música 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 Você tá com uma cara de curosa, você acha que... Música Eu tô muito preocupada. Você tá preocupada? Mas por que você tá preocupada? Música E pra falar sobre qual é o ponto de partida dessa história que nós vamos contar, eu tenho a honra, né? Qual é a professora de vocês? Professora Larissa Vargas, que vai falar... Música Tá bem, Larissa, hein? Rapaziada, eu pago eles. Você paga? Música Vocês vão receber toda a instrumentalização do canal E. E vão aprender uma série de questões que estão relacionadas à produção audiovisual. Porque a ideia é produzir um curta-metragem baseado na história do Otelo. Música Que vai abordar temas super interessantes como ciúme, traição, modernidade, jogos de poder, uma série de coisas. Música Posso perguntar? Pode. Então, vai ser assim, a gente meio que vai fazer Otelo na escola? É isso? Exatamente. Eu pensei em atuar. Já que é assim, quem se habilita, por favor, vamos lá. Você é ator? Eu pensei em atuar. Você pensou em atuar? Por quê? Por quê? Porque é bom. Porque eu nasci, velho. Eu nasci. Adrian Felipe. Música Igley Macedo. Música Cleiton Santana. Carlos Júnior. Música Matheus Branco. Linda Luani. Música Graçulena Araújo. Thalita Águas. Emanuele Raulina. Carolina Antunes. Música Música Questão central, roteiro. Eu acho que pra estar no roteiro, a pessoa tem que ser criativa. Então, se nós somos prestes adicionadas, então é porque nós temos esse quesito. Jéssica. Eu escrevi o roteiro da peça da escola, então acho que a professora gostou da ideia. Ellen. Ellen. Por que você sugere a Ellen? Porque a Ellen tem competência pra fazer um bom roteiro. Criatividade é o que não falta comigo. E eu sei que eu vou conseguir porque pra ser roteirista tem que ler muito e saber de muitas histórias. E é isso que eu gosto. Ellen, você quer ser do roteiro? Eu quero ser. Tudo bem? Você quer ser do roteiro? Então vocês três são do roteiro. Nós vamos trocar e-mails. Porque na sexta-feira eu quero que vocês me venham com uma adaptação, uma prévia, o que a gente chama de tratamento. Um primeiro tratamento. Uma primeira ideia desse roteiro já escrito. O que que acontece? A responsabilidade de vocês é muito grande nesse início, porque tudo, tudo que vai vir em sequência, tudo, vai depender do que vocês vão fazer agora. Então, de alguma maneira, a turma toda tá dependendo desse trabalho de vocês. Tá tranquilo? Até sexta-feira, trazer uma adaptação prévia pra ser filmada. Gente, olha só, é o seguinte, nós temos duas vagas pra direção. São duas pessoas na direção. Temos quatro, tínhamos cinco candidatos e candidatas, agora são quatro e duas vagas. Eu já atuei, já fui dramaturgo, eu queria ser diretor também, iniciar essa nova emoção, como que posso lidar com isso. Eu quero me formar em comunicação social, audiovisual, daí eu acho que é uma oportunidade muito boa pra eu já ir aprendendo. Exercitar. Exato. Que nem o Ian falou, né, ele gosta de tomar a frente das coisas, eu também gosto de tomar a frente das coisas, como eu já falei, eu sou bastante curioso, eu gosto de estar ali ajudando as pessoas, fazendo trabalho. Eu nunca deixo nada pra depois, eu sempre tô ali fazendo as minhas coisas no devido momento, entregando as coisas no devido momento. Eu, de uma certa forma, já tô acostumada a tomar a frente das coisas. Agora na peça Othello, da professora Larissa, eu tô na direção também, então já tô acostumada a lidar com opiniões diferentes, com personalidades diferentes. E eu acho que eu tô levando isso muito bem. Então a gente tem que escolher. Larissa, eu queria que você falasse alguma coisa sobre isso. Tinha meio que já pensado sobre direção. E aí a Rafa e a Catarine, eu já tinha meio que imaginado que elas seriam capazes de se completar mais. Tá uma lágrima descendo assim. Mais de 500 alunos quase, né? Vocês aqui são em 25? Olha só. Vocês estão aqui, de certo modo, é um privilégio. Ela escolheu vocês aqui. Então, de alguma maneira, ela confia que vocês podem fazer uma coisa bacana. Então é uma responsabilidade. Eu queria fazer esse pacto. Se você por acaso não ficar na função que você queria, eu posso contar com o seu trabalho do mesmo jeito? Não, quero mais. Pode? Pode! Beleza. Então é isso. E aí E aí E aí E aí